Música Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a mura Tentei o banco na praça tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Só por você ver o canto Me deu um beijo dozinha da sol E venha olhar o alto do amor Já é de o ar na minha ponta Seu alenço cabulho Não sou frequente Sou um calcaí Não duvido abraçar Pensando nela Seu alenço cabulho Não sou frequente Passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu alenço cabulho Seu alenço cabulho Não sou frequente 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 Seu alenço cabulho